Olá, estou de volta com o programa Saúde e Bem-Estar. Eu que tenho dividido esse espaço com a outra apresentadora, a Yara Martins, que você aí de casa já conhece. E novamente hoje voltando aqui no Instituto de Neuropsiquiatria com a doutora Elisabeth, que sempre tem dado um apoio para a gente aqui na TV, trazendo assuntos importantes sobre a saúde mental, que é tão relevante quanto qualquer outra parte do nosso organismo. E é por isso que eu sempre prezo em estar gravando aqui no Instituto, porque a doutora, além de um vasto conhecimento sobre saúde mental, sempre nos recebe muito bem aqui no Instituto. Eu quero te agradecer pela presença aqui no nosso programa. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Vamos continuar nossa missão, nossas entrevistas. Para mim é um prazer. Eu te agradeço pela oportunidade. Eu espero que os vídeos continuem ajudando. As respostas que a gente obtém sempre são muito positivas, né? De pessoas que lidam realmente com o problema e elas se sentem mais esclarecidas, mais seguras. Então eu acho que é um trabalho legal que a gente está fazendo. Vamos dar continuidade. Obrigada. Com certeza. E também por esse momento que a gente atravessa de pandemia, com certeza as consequências para as pessoas têm sido grandes. E é necessário realmente trazer informações relevantes, né? Para que elas possam passar em esse momento de pandemia com mais informações e tranquilidade. Bom, e o assunto que nós vamos falar hoje é de suma importância, que é sobre trauma e abuso na infância. Você teve algum caso assim na família? Conhece alguém? A doutora vai falar tudo para a gente sobre esse tema. Doutora, o que é trauma na infância? Esse termo é assim. Você pode ter tido uma experiência traumática na sua infância, como por exemplo a sua casa pegou fogo, ou você perdeu a mãe quando você era criança, ou o seu pai ficou muito doente, ou você foi sequestrado. A gente tem vários casos de crianças de guerra, vítimas de guerra. Você tem casos de crianças estupradas, de crianças... Então assim, um evento traumático. Então isso pode acontecer. Mas na maioria das vezes não se trata de um evento traumático, se trata de uma situação mais ou menos crônica. E aí não é o evento traumático, é o abuso. Então um evento traumático, por exemplo, se a minha casa pegou fogo, isso não foi uma violência dirigida contra mim. Então eu percebo como uma catástrofe, que aconteceu uma calamidade, isso vai ter uma consequência emocional menos grave do que quando eu fui abusada. Então o abuso, e eu acho que é o que eu vou falar, o foco da nossa entrevista vai ser o abuso, esse é uma violência que é dirigida pessoalmente contra mim. Então isso é muito comum, infelizmente. E tem consequências devastadoras. Então é muito importante que a sociedade seja muito alerta, seja muito atenta para isso. Então quais são as formas de abuso na infância? Então a gente divide assim, o abuso físico, que é não apenas bater, mas por exemplo, eu posso deixar a criança passando frio, eu posso deixar a criança passando fome, de propósito, coisas que eu vou judiar fisicamente. Abuso físico, o abuso sexual, que a gente também já conhece, que não precisa ser necessariamente o estupro, mas são manipulações, ou expor a criança a material pornográfico, ou simplesmente insinuações. Isso já tem um conteúdo, uma dimensão ameaçadora. Porque se eu tenho aquela pessoa em quem eu confio, ou um amigo da família, um professor, ou seja, o pai, o irmão mais velho, e ele se insinua para mim de uma forma que é tabu, que não era para ele fazer isso. Isso já tem um conteúdo ameaçador, desestruturante, e de quebra de confiança. Isso é terrível. Então, coisas pequenas já são abuso sexual. Doutora, desculpa te interromper, há uma pessoa que sofreu isso na infância, o que gera nela no futuro? Aí é uma longa conversa, aí são muitas coisas, porque isso vai depender de quem é essa pessoa também. Então a gente entende hoje que a interação, por exemplo, o resultado de uma experiência em mim vai depender da minha, vamos dizer, da minha constituição genética, mas vai depender de mecanismos de neuroplasticidade epigenética durante a gestação e nos primeiros anos de vida, e vai depender dos meus mecanismos de resiliência. Vamos trazer isso para uma linguagem mais comum. Eu nasço, quando eu sou formada pelos meus pais, eu tenho um material genético, e esse material genético determina o tipo de proteínas, como são essas proteínas, essas enzimas e tal, que eu vou produzir. Só que a leitura desse material genético, como esse material genético vai ser lido e vai ser expresso, ou seja, se essas proteínas realmente vão ser feitas, em que quantidade elas vão ser feitas, isso vai depender das experiências que eu vou ter no meio. E essas experiências já começam no intraútero. Então, depende de múltiplos fatores. Quando a gente fala de epigenética, que é um termo que está sendo bem estudado na medicina, nas neurociências, a gente está falando assim, que eu tenho um gene e eu tenho uma experiência externa, de natureza física, psíquica, essa experiência, ela vai agir sobre a célula, que vai produzir proteínas que vão interagir sobre o gene e que vai mudar a configuração espacial desse gene, fazendo com que ele esteja, vamos dizer, mais exposto, mais aberto e com isso tendo uma maior probabilidade de ser expresso ou com que aquele gene se feche. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho aquele gene, mas a partir daquela experiência ele se fechou, ele não vai ser mais expresso. O que pode ser mudado no futuro também. Mas quer dizer que a genética, ela não é só aquilo que está no meu código, mas é também, ela é moldada pelas experiências que eu tenho. Entendi. Mas vamos voltar, antes de eu responder melhor a sua pergunta, quer dizer, quais as consequências, né? Então, as consequências podem ser adição, então dependência de substâncias, pode ser a perpetuação da violência, então o abusado se torna o abusador, pode ser quadros de depressão, de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, quer dizer, várias consequências psiquiátricas. Como que a gente descobre isso? A gente pega, são estudos de população muito grandes e eles veem, aqueles que relatam que sofreram abuso, aqueles que não relatam. Qual foi o tipo de abuso, qual a intensidade do abuso e você vê que tipo de doença essas pessoas têm. Então, com isso, pode ser detectado, em grandes estudos de população na Europa, nos Estados Unidos, que o trauma, que essas espequias, eu estou falando de abuso, que o abuso na infância, ele se associa a várias doenças psiquiátricas, a várias alterações de comportamento, mas também, até mesmo, a doenças inflamatórias, autoimunes, então, por exemplo, o risco de artrite reumatóide, lúpus, aí voltando a entender que é uma combinação de fatores. Eu já tenho uma predisposição genética para ter essas doenças inflamatórias, mas a experiência que eu tive na infância desencadeou processos epigenéticos que vão aumentar o meu risco para isso. Doutora, e como que a gente pode detectar que uma criança sofreu esses traumas? Então, mas deixa só eu voltar a falar dos tipos de abuso, né? Então, eu falei do abuso físico, do abuso sexual, o terceiro tipo é o abuso psicológico, então, abuso psicológico, xingamento, depreciação, humilhação, deixar a criança insegura, uma hora é bom, outra hora é ruim, castigos que a criança não consegue compreender, tudo aquilo que ela percebe como sendo uma, não um pai que está cuidando e que está explicando por que eu não vou fazer isso, por que eu não vou fazer aquilo, mas é alguém que tem uma intenção ruim mesmo de judiar, de ser déspota, de humilhar, de mostrar, né? Então, tudo isso é abuso. Então, eu falei físico, sexual, psicológico e a negligência. Negligência também é muito importante, eu posso ter a negligência física, que eu não cuido da criança, por exemplo, eu sou uma prostituta, eu sou uma mulher adita, usuária, e a criança fica lá jogada e uma hora ela está com o pai, outra hora ela está com outra pessoa, outra hora ela está passando frio, outra hora ela está passando fome, uma hora vai para a escola, outra hora não vai. Então, ou eu sou uma mulher, muito bem sucedida, muito ocupada, minha criança fica com várias babás, então, a cada três meses troca de babá, isso também é uma forma de negligência, emocional. Isso, com certeza. Então, eu posso ser uma família rica, está todo mundo muito bem, todo mundo é maravilhoso na sociedade, mas a criança está sofrendo negligência emocional. Então, eu tenho a negligência emocional e a negligência física. Física, eu não cuido das necessidades básicas e a emocional, eu não cuido das necessidades emocionais. Qual é a necessidade emocional? Vínculo, apego, confiança. Eu tenho uma pessoa que é meu suporte. Então, essas são as formas de abuso na infância e todas essas formas de abuso têm consequências funestas. Parece que a pior de todas é a sexual, mas aí depende, porque vai depender muito de quanto tempo isso durou, quem foi que fez isso e se houve pessoas que tamponaram isso. Por exemplo, eu fui vítima de abuso sexual pelo meu padrinho durante dois anos, mas ao mesmo tempo, eu tinha um pai e uma mãe que eram bons e eu tinha os meus irmãos, quer dizer, aquilo me traumatizou muito, foi terrível, mas houve alguma coisa ali que tamponou. Ou eu tinha um pai que era abusivo, meu pai bebia, batia em todo mundo, mas houve uma figura de uma mãe que me ajudou, houve a figura da minha avó, então eu passava meses na casa da minha avó e aquilo, então é uma combinação, é uma panela com muitos ingredientes. Então, não dá para a gente prever linearmente o resultado que um determinado abuso vai ter, ou qual foi mais forte ou mais fraco, porque como eu falei, vai depender da forma de abuso, da intensidade do abuso, da duração do abuso, de quem fez esse abuso, dos mecanismos de resiliência, o que são os fatores de resiliência? Como eu falei, uma pessoa que te deu carinho, que te deu confiança, os seus próprios mecanismos internos que geraram em você autoconfiança, eu me dediquei ao esporte, eu me dediquei à religião, e eu fui para outro lugar, então a vida, ela não é previsível, ela toma diversos caminhos, mas o que a gente sabe, e a principal mensagem dessa entrevista é assim, primeira mensagem, o abuso é muito comum, segundo, o abuso, ele tem diferentes formas, ele pode ficar oculto, ele pode ser meio que imperceptível, e ele precisa ser detectado, porque ele pode ter consequências funestas, a pessoa vai carregar isso a vida inteira, aí você perguntou para mim, quando suspeitar? a princípio, qualquer mudança de comportamento na criança, uma das coisas que eu sempre tenho que pensar é abuso, então uma criança que era alegre ficou triste, era alegre ficou chorona, era alegre ficou agressiva, por quê? Era alegre, agora ficou com medo, a criança não quer ir em um lugar, por que ela não quer ir? Não quero mais ficar na casa da minha avó, não quero mais ir visitar o tio fulano de tal, não quero mais ficar sozinha em casa, então alguma coisa está acontecendo, eu acho que é uma questão dos pais prestarem atenção, né, então prestar atenção e ver, outra coisa, é claro, a gente tem que suspeitar de qualquer pessoa, todo mundo, né, e aí inclusive entra a situação do bullying, né, que muitas crianças sofrem bullying, ou na escola, ou com os amiguinhos, o bullying, ele não entra muito nessa categoria do abuso, né, mas eu entendo o que você está falando e tem razão, porque eu posso eu posso estar na escola e o bullying pode ser, eu posso sofrer abuso físico e psíquico na escola, sim, sim. Agora, de tudo que você falou, o trauma psicológico, isso, eu penso que gera coisa negativa para a pessoa para o resto da vida, doutora? Eu vejo aqui, se eu for falar assim, dos meus pacientes, sei lá, bem, todo mundo vai relatar, isso também é perigoso assim, porque todo mundo vai relatar um pouquinho, teve algum trauma, algum abuso, teve alguém que bateu, teve alguém que foi injusto, tal, a gente também não está falando disso, né, ah, teve uma vez que minha mãe me bateu injustamente, teve uma vez que meu pai me bateu, ou que não sei o que, eu tinha um tio que não gostava de mim, eu estou falando de uma coisa mais crônica e de uma coisa mais associada às figuras de confiança, então as figuras mais importantes geralmente são os pais, ou aqueles que fazem esse papel, né, então eu estou falando de uma coisa assim, um pouco mais séria, um pouco mais, e que categoriza esse fato de te deixar enquanto criança insegura, confusa, desorientada, quem que gosta de mim, quem que cuida de mim, quem que está para mim, então é uma alteração muito profunda, uma ruptura em um mecanismo biológico fundamental que é o mecanismo do vínculo e do apego, se eu não fizer isso, se eu não tiver um vínculo seguro, um apego seguro na minha infância, isso vai desorientar o meu caminho para o resto da vida, então é disso que eu estou falando. Entendi, doutora, o meu diretor já sinalizou que a gente precisa ir para o nosso intervalo, mas não saia daí porque o assunto está muito importante e a gente retorna já já. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sportcar, aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva, funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sportcar, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações, 99622-7983. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar, aqui no Instituto de Neuropsiquiatria, conversando com a doutora Elisabeth. Eu gosto sempre de ressaltar quando a gente volta do intervalo, porque às vezes a pessoa chegou, ligou a TV, então para que ela possa ficar bem inteirada do assunto. E nós estamos falando sobre trauma e abuso na infância. Doutora, como detectar esses abusos e esses traumas? Então, os comportamentos das crianças, eles podem ser os mais variados. Como eu falei, se a criança era alegre ficou triste, era boazinha ficou nervosa, era boazinha, ficou agressiva, está tendo pesadelo, está tendo dor de barriga, que ninguém explica por que essa dor de barriga, está tendo ânsia de vômito, ninguém explica por que, tem medo de dormir sozinha, ninguém sabe por que. Então, então são essas mudanças de comportamento estranhas. Às vezes, a criança encena as coisas no desenho ou mesmo em brincadeiras, então você vê que ele está, começa batendo na boneca, batendo o bichinho. Então, tem várias coisas que dá para perceber. Mas eu acho que eu queria chamar a atenção, por exemplo, eu falei dos quatro tipos de abuso, negligência, abuso psicológico, abuso físico e sexual. Os casos mais dramáticos de negligência documentados na literatura médica são os casos das crianças de orfanato na Romênia. Então, se qualquer pessoa entrar no YouTube e colocar orfanato Romênia no período pós-guerra, essas crianças eram crianças que talvez já tivessem algum problema de início, alguma pequena alteração do desenvolvimento, mas elas ficavam realmente jogadas e tem os vídeos, eu nem sei se eu recomendo ver, porque eles são cruéis, assim, mostram, por exemplo, dando banho, como se estivesse lavando uma roupa, assim, não havia nenhum cuidado amoroso, nenhuma interação afetiva com as crianças. Eram enfermeiras que cuidavam, assim, daquele monte de crianças como se você estivesse numa granja cuidando de pintinho, de galinha, de porco, de seja lá o que for, assim, era nesse sentido. E aí mostram as terríveis alterações de desenvolvimento dessas crianças que são comportamentos autistas e provavelmente elas talvez não tivessem autismo. Então, assim, eu não vou saber dizer o detalhe, porque a gente não sabe o que a criança já tinha antes de ir para esses lugares, mas o que eu quero frisar aqui é que a negligência emocional, essa falta de cuidado, leva a alterações gravíssimas do desenvolvimento motor, cognitivo, linguístico. Então, a criança demora para andar ou não anda direito, demora para falar, não aprende a falar, não consegue brincar, não consegue interagir. Tem um trabalho também, trabalhos que foram feitos com macacos, onde eles deixavam o macaco tendo uma mãe que era feita de arame. E esse macaquinho que não tinha a mãe para cuidar, ele também tinha um comportamento que lembrava altíssimo. O que a gente fala de comportamento que lembrava altíssimo? Ele era isolado, ele não conseguia brincar, ele não conseguia interagir, ele era amedrontado, ele era, enfim, principalmente essa incapacidade de comunicação, de interação. Então, se a gente imaginar isso numa escala um pouco menor, quer dizer, eu tenho pais que não cuidam, eu recebi há pouco tempo uma criança que não falava e a gente ficou na dúvida será que ela pode ter um quadro de autismo que está se iniciando, mas aí assim, a mãe descobriu que ela trabalhava o dia inteiro e a criança ficava com a babá, só que a babá só ficava no celular e na televisão. A criança ficava o tempo todo sem ter nada, nenhum tipo de estímulo. Nenhuma interação, né? Então, a gente está na dúvida se aquilo é mesmo ou não é. Então, assim, tamanhos são, tamanhas são as consequências da negligência da falta de cuidado com a criança. Até cachorro, a gente sabe que a gente tem que dar atenção, tem que brincar, porque senão o cachorrinho fica deprimido, né? Então, a criança, que é agora falando, por exemplo, de uma criança que vive em uma família desfuncional, que a gente chama. Então, o pai bebe, a mãe sai, uma hora o casal se separa, vem morar com não sei quem, aí depois é recolhido, tal. Então, essas crianças, elas têm dois perfis que a gente identifica. Um, é um perfil muito desinibido, então pode acontecer isso. Uma criança que vai no colo de qualquer um, que beija qualquer um, que cria uma intimidade instantânea com desconhecidos. É uma criança que, isso é uma alteração, também, desse vínculo, porque eu não sei diferenciar o que é intimidade ou não. Na realidade, eu nem conheço direito o que é intimidade. e muitas vezes eu posso até querer negociar carinhos, seja para eu conseguir esses carinhos ou até mesmo uma criança que a gente vê isso direto, criança que meio que tenta se prostituir, que tenta se insinuar para conseguir coisas, porque ela sabe que aquela ali é uma moeda de troca. Então, o comportamento desinibido, desinibido demais, isso também chama atenção. Não é bacana, é uma criança boazinha que vai com todo mundo, isso é normal. Ou uma criança que fica totalmente arredia, é uma criança totalmente amedrontada, totalmente arredia, não fala, não conversa, tem medo de todo mundo. Isso também é um outro comportamento que chama atenção. E os pais devem ficar bem atentos, não é, doutora? Porque isso pode trazer consequências, não é? Para o futuro dessa pessoa. Gravíssimas, gravíssimas. E quais são as consequências, doutora? Outra coisa que eu queria chamar atenção é na escola, para os professores, talvez seja importante falar isso. Então, uma criança que tem uma queda de desempenho, a criança ia bem, de repente a criança começou a ter uma queda de desempenho ou começou a ter, por exemplo, na escola também um comportamento agressivo, um comportamento desafiador. Nem tudo é, ah, ele tem TDAH. Ele tem TDAH ou ele tem transtorno opositivo desafiador. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Em vez de ficar carimbando a pessoa com esses diagnósticos, você enche a criança de diagnóstico e ela fica rotulada, selada, carimbada, vamos tentar entender o que está acontecendo na biografia dessa criança. por que que houve essa mudança de comportamento? E uma das possibilidades é o abuso, não é que toda criança vai ter essa mudança, mas uma das possibilidades é abuso, negligência, experiências traumáticas. E essas consequências, né, que a criança vai ter no futuro, elas têm tratamento, doutora? Então, o primeiro tratamento é você detectar aquilo. O primeiro tratamento seria prevenir. Então, seria você orientar os pais, né, não tenha filhos se você não puder, tarará, tarará, tá? Mas a gente sabe que grande parte das pessoas, das mulheres que ficam grávidas, elas não desejavam e, né, é um número alto de gravidez, foi sem planejamento, gravidez não planejada e isso é parte da vida, isso acontece, mas que a gente tenha pelo menos essa consciência. É estranho a gente ter que falar isso, porque a princípio você imagina assim, quando você tem um filho, você ama, você quer proteger, você quer cuidar, mas nem sempre é assim, nem com todo mundo é assim. Então, o alerta é para todo mundo, se você ver que isso possa estar acontecendo com uma criança, se você tem essa disponibilidade, por exemplo, eu tenho uma filha, minha filha ficou grávida e eu vejo que ela não, então, às vezes, eu como vó vou ter que dar, vou ter que fazer esse papel, né, que é uma outra coisa extremamente comum. Então, as crianças precisam desse amor, desse carinho, dessa relação. Então, a primeira coisa seria tentar prevenir, que é difícil, prevenir seria educação sexual, educação dos jovens e prevenir também, é quando eu trato o abuso que você sofreu, eu vou prevenir também que você abuse dos seus filhos, né. Entendi. prevenção é difícil. A outra coisa é a detecção precoce, talvez esse seja, isso também é difícil, mas talvez seja então assim, então eu detectei precocemente que ali está acontecendo alguma coisa e eu vou tentar intervir, mas imagina a complexidade disso, porque aí eu vou ter que chamar os pais, eu vou ter que tentar conversar, eu vou ter que tentar entender o que é que está acontecendo e em último caso, a criança é retirada daquela família, o que também é traumatizante. É, com certeza. Esse é um assunto tão difícil, porque ele envolve tantos fatores, o primeiro fator é o fator socioeconômico, porque as pessoas são obrigadas a trabalhar muito para poder sustentar e isso implica muitas vezes em negligência emocional e física. Então assim, até você acertar uma família onde tem alguém que possa cuidar dessa criança, né, entram os fatores da nossa sociedade, a gente tem uma sociedade que é violenta, mas a violência também tem a ver com a segregação social, racial, profissional, com as castas, né, que a gente vive, a gente também tem castas. Doutora, você falando tudo isso, eu lembrei de uma situação que minha amiga contou, ela, você falando aí das pessoas, as mães precisam trabalhar e deixar filhos com a babá, né, no começo que a babá, a criança que tinha oito meses e ela ficou uns três anos trabalhando para a mesma família e a criança gostava muito da babá, só que à medida que a criança começou a andar, a criança começou a ter rejeição pela babá e a perna da criança começou a parecer roxa. Aí a mãe, né, a minha amiga comentou que questionou a babá, por que que a perninha estava roxa, caiu, bateu, tal, né, e foi assim, durante uns seis meses, até que um dia a vizinha viu a babá batendo na criança, né, e por isso que então aí a mãe já estava meio, assim, atenta, atenta, isso, atenta, porque pelo fato da criança já não estar mais querendo a babá, então já tinha uma certa rejeição, então é assim, eu acho que até demorou muito tempo, né, demorou muito para detectar, é, para a gente ter que tentar detectar isso o mais rapidamente possível. É, a partir do momento que a criança mostra. Mas esse até que é um assunto, vamos dizer, que dá para você resolver, porque foi pontual ali a babá. Pior e muito mais difícil é aquela situação da família toda disfuncional. O pai bebe, a mãe não sei o que, aí tem o tio, e a gente está, a impressão que a gente tem é que as famílias estão grandemente desestruturadas, né, grande parte, família retalho e o padrasto e a madrasta e filho de não sei quem, e vem então, e aí vem o desemprego, um está desempregado, o outro, então as pessoas estão, esse é um assunto que supera as minhas, o meu conhecimento. Doutora, eu queria perguntar também o seguinte, você falou do abuso psicológico, então uma criança que foi criada num lar onde tinha vários irmãos e os irmãos amedrontavam essa criança, por exemplo, morria alguém e aí os irmãos mais velhos falavam assim para essa criança, olha, você toma cuidado que a noite o defunto vem puxar seu pé e a criança cresceu com aquele medo, um medo assim terrível, né, eu falo porque eu estava lendo esses dias uma reportagem sobre isso e chama muita atenção e parece que a pessoa que sofre esse tipo de abuso psicológico na infância que foi muito intenso, ela vem no futuro, na fase adulta já, ela fica com sequelas desse abuso psicológico e para isso existe tratamento, você tem diferentes formas de tratamento que são uma medicação se você tiver um quadro de depressão, de ansiedade, de insônia, então a gente tem os medicamentos, o outro é a psicoterapia só para entender um pouquinho quando você fala quase de depressão tudo, esse fator esse abuso psicológico gera isso? se você está deprimida eu caracterizo a sua depressão pelos sintomas que você está apresentando você está triste você está chorando você só quer ficar em casa você parou de trabalhar você está agressiva você está e aí tem vários sintomas então eu detecto que você está deprimida e eu vejo que a sua depressão está te prejudicando muito e está te fazendo sofrer muito então eu passo uma medicação independentemente da causa se isso está relacionado àquele abuso ou se isso está relacionado ao seu casamento aí já é uma outra já é uma outra etapa então a medicação ela depende muito mais da detecção dos sintomas e da gravidade deles aí na psicoterapia você vai tentar trabalhar aquilo e a ideia é você não é que você esqueça que aquilo aconteceu mas é que você tente olhar para aquilo agora com olhos de uma mulher adulta e tente perdoar processar elaborar entender e com isso se desvencilhar emocionalmente daquilo que aconteceu no passado o que é dificílimo a gente não consegue se desvencilhar totalmente mas a gente consegue criar uma certa distância e entender que agora eu sou uma outra pessoa numa outra vida e que eu não preciso mais ter esse medo então esse é um processo de elaboração psicológica uma outra linha que se segue muito é até mesmo a linha física porque você as pessoas traumatizadas apresentam muitos sintomas físicos dor tensão tremor insônia náusea então existem por exemplo até uma coisa que se chama yoga terapia sessões de yoga quer dizer você tentar como se fosse desfazer os nós que o corpo de alguma forma guarda então existe essa leitura também de o corpo ter cicatrizes isso é uma coisa que a gente não entende tão bem como que isso acontece mas você você trabalha fisicamente através de posturas e através de você se colocar numa situação onde você se sente estável e seguro naquele momento e estando estável e seguro você se recorda daquilo que aconteceu e entende que aquilo já foi que aquilo não está mais presente aquilo não é mais uma realidade aquilo só está dentro de você e você consegue dissolver então isso também é uma outra é uma outra abordagem tá certo doutora a gente está caminhando já para o final do programa mas eu gostaria que você deixasse um resumo as suas considerações sobre esse assunto o principal é entender que é muito frequente que a gente tem que suspeitar sempre que ao invés de você ir para o pediatra para o neurologista para o psiquiatra e ele dar um remédio para a criança porque a professora está dizendo que ele está muito inquieto porque não sei quem está reclamando dele que você olhe mesmo para a criança e tente entender afinal de contas por que conflitos ele está passando e aí eu tenho que pensar numa lista muito grande de coisas aí envolve bullying envolve o abuso e envolve várias coisas esse convite eu faço para os pais mas para quem se os pais às vezes eles é que estão sendo problema então para as outras pessoas a gente precisa a criança ela não conta as coisas direito ela não relata direito ela mas ela muitas vezes ela demonstra né ela ela representa aquilo através dos seus comportamentos das suas queixas físicas como eu falei dor de barriga náusea dor de cabeça insônia pesadelo medo de dormir sozinha né alguns rituais estranhos então eu acho que o principal é prestar atenção na criança e tomar muito cuidado porque são esses primeiros anos de vida que vão definir muita coisa para a trajetória de todo o resto todo o resto do percurso da existência dessa pessoa tá certo e quando você refere aos primeiros anos de vida qual o período? todos os vamos dizer eu posso dizer até os 12 anos né eu posso dizer até os 7 anos mas eu diria que os 12 primeiros anos de vida são muito importantes tudo é importante mas principalmente essa entrevista aqui se refere a essa fase de vida onde você não expressa tão bem o que está acontecendo com você e onde você vai estar numa fase de formação dos pilares básicos que vão definir a sua personalidade o que você acredita que é bom que é ruim o sentimento a experiência de poder confiar em alguém poder se entregar a alguém poder relaxar na presença de alguém confiança apego segurança intimidade cumplicidade tudo isso vai contribuir valores morais tá certo bom e esse foi o nosso programa de hoje né a gente falou sobre trauma e abuso da infância e a doutora já falou todas as consequências né de quem sofre isso eu espero que você tenha gostado e nós estamos sempre abertos para acolher e receber as suas sugestões de pauta aqui para que a gente venha discutir aqui nos nossos próximos programas muito obrigada doutora obrigada e a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau